Onde do forró segura corações a paixão do DJ Fabrício O primeiro homem da rua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de trabalhar O que será? Será que viver? Verá Ouço o que diz e as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não tivesse me perdido Onde do forró DJ Fabrício Olha o nosso amor valer Quando a gente fez a primeira vez Que lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando voltei por mim eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Bonde do forró Pra você amar de mais Essa canção pra quem tiver apaixonado Canta com o bonde do forró assim Segure aí DJ Fabrício É animal É tão voraz Esta paixão É vendaval Mentira faz Faz confusão Chega a medo Sabe o segredo Meu coração Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois sonha A alma chora É inevitável Te amar assim Enquanto às vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica surdo 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 Eu sei que acabou, aquele seu amor, não é mais o mesmo Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama Você nem lembrou, que esse dia passou, meu coração sofreu calado E um dia que me disse sim, juramos um amor sem fim, tantos anos de casado Parabéns pra você, parabéns pra nós dois A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado Parabéns pra você, parabéns pra nós dois A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado Dá pra ver o nosso amor e começar Eu te amo, eu te amo Bonde do forró, arrebenta o coração DJ Fabrício Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu beijo me faz assim, eu me pego fácil Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abrir Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Um de forró, um de dois Um de forró, um de dois B.B.J. Fabrício Ao vivo Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a gangue e ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijão na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado Tá bom gostoso, ilegal Tá do jeito que eu acho, ela liberou de novo DJ Fabrício Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito um temporal É um vinho que embriaga o fundo de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse DJ Fabrício Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de fim com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda vai te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Um motivo for É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito De mais, parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de fim com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá frio Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá prazer no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Tô fazendo falta 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 pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta pra você E aí Tô fazendo falta pra você